Uma ação policial me viu como suspeito. É aí que a resposta certa pra eles. Qual é o problema da minha roupa? O meu cabelo. Eu sou negro e você também é. Não sei que corre na sua vida, corre na minha. O preconceito é isso. Por que você tá me agindo dessa forma? E de repente ele ficou frioso. Me agrediu, me deu um tapa. E mandou me encaminhar. Leve-me. Meu nome é Cíntia Dias. Meu nome no grafite é Haiti. Eu nasci na Baixada, em São João de Meriti. Mas sempre morei em Anchieta, na Zona Norte. Inclusive meu pai, ele é aqui da Penha, né? Eu comecei no grafite rapidamente com 18 anos, mas não dei continuidade. E aí com 26 eu voltei a grafitar. Então já tem 6 anos que eu tenho grafitado aí direto. E fico muito feliz. Estar sempre envolvida aí com esses eventos relacionados à arte e à cultura. É... Estar no grafite foi uma vontade que eu tinha, né? Porque quando eu tinha 18 anos eu fiz o curso com Cajá, mas acabei não dando continuidade. Na época não era como hoje, né? O ambiente era meio hostil para as mulheres. Então quando eu voltei a grafitar foi uma coisa que eu fui procurando, né? Mas também foi acontecendo assim... É... Ao revés da minha vontade também, né? Porque pra mim o grafite ele era um lazer. Uma coisa assim, eu vou dar aula durante a semana, vou grafitar durante a semana. O grafite ainda hoje, pra mim, ele é um grande aprendizado, né? Meu nome é Fábio, mais conhecido como Vim Baral. Trabalho no grafite desde 1995. Eu moro em São Gonçalo, onde saiu o grafite no estado do Rio de Janeiro. Vou até... Até hoje estou assim. Legal. Sempre integrando. Eu... Eu gosto mais de rua. Muro. Não tenho muita... Desmildade com papel. Eu não gosto muito. Na minha realidade eu não gosto muito de ficar desenhando papel. Eu prefiro rua, eu gosto mais de muro. Entendeu? É muro que a minha casa. A rua. E... Eu... Tenho minhas profissões, não só uma, tenho várias. Eu sou do samba também. Eu sou... Assim como tenho famílias também que são do samba. Tenho minha família que... Primos que são músicos. Amigos também. Eu sou parceiro da escola de samba. E eu estou sempre na... Na área da música também. E também curto muito o hip-hop. Eu sou hip-hop. Como sempre. Não alimento o grafite. Entendeu? E... A gente faz mais por lazer e... E dentro dessa... Dessa... E dentro do social. Entendeu? Então, meu nome é Marlon. Sou artista plástico nascido na favela do Jacarezinho. Uma favela aqui próxima. Tenho 36 anos. E... Foi um prazer aqui participar dessa pintura. É... Olhos Coloridos. Homenageando essa música, né? Que... Dia 20 de novembro aqui. É sempre relembrada como... Uma música que representa a luta... Do povo negro. E pra mim foi um prazer enorme, assim... Poder trabalhar nesse projeto. Uma música que está dentro do... Do nosso imaginário aqui, periférico. É... Desde 2010 eu trabalho com jongo, cultura popular, danças populares. E aí depois de um certo tempo eu senti a necessidade de me expressar através da pintura. Também pra difundir essa cultura em outras plataformas. A gente vai tentando passar a mesma ideia. Que é as manifestações populares e a cultura preta. Essa música faz parte do meu imaginário, né? Porque todo mês de novembro, o mês da consciência negra... Essa música sempre retorna como um hino, né? Da luta. E é muito comum aqui no subúrbio, na zona norte. Qualquer lugar, assim, que tem muita gente preta. A gente está sempre ouvindo essa canção. Sempre relembrando. Meu nome... É Osvaldo Rui da Costa. O nome artístico... Macau. Extraído. Uma colônia portuguesa... Na China. Devido ao meu olho... O meu amigo me chamou de Macau. Numa escola, de repente... Uma homenagem a mim... Nesse momento... É muito especial, né? Falei, caramba... Quando eu fiquei sabendo do projeto... Lógico, eu fiquei na dúvida, né? Fiquei bem na dúvida. Muito duvidoso. Agora, como eu estou aqui falando com você... Que coisa mais linda. Que coisa mais maravilhosa. Tão concreta. Aí, eu me sinto um artista realmente... Consagrado nesse momento. São 40 anos. Essa música está em evidência... Com as crianças. Nova geração. Atravessando gerações. Cresci ouvindo a música, né? Durante a faculdade também... O pessoal do violão... A gente sempre puxava lá. Então, é uma música que faz parte da minha vida. É uma música que, na verdade... Isso foi entender a letra depois de adulta. Quando a gente era criança, a gente ouvia e tal. Cantava junto. Mas a gente só entende o real significado, né? Depois que a gente tem uma certa maturidade. E começa também a se reconhecer em certas partes da música, né? Aquela parte do meu cabelo enrolado. Todos querem imitar. Então, na época que eu assumi o meu cabelo cacheado. Foi muito importante também, né? Enfim. Acho que é uma música que, conforme a gente vai crescendo junto com ela. A gente vai se reconhecendo cada vez mais. É, dentro da proposta do projeto, era falar um pouco do Macau. Eu falava um pouco da sua história, da família. E eu encontrei a foto e deu o que pudesse falar um pouco da família dele e retratar ao mesmo tempo. O processo foi o mesmo. É sombreado, esfumaçado e preenchimento. Foi o mesmo processo de cinza, preto e branco. A primeira vez que eu ouvi foi na voz da Sandra de Sá mesmo, né? Na televisão. É uma música bem impactante, assim. É o que ela diz, né? O que ela traz pra gente. É uma mensagem também de alegria, de superação. É bem legal. Eu já sabia que o compositor era o Macau. Eu já tinha visto a entrevista dele no Jô Soares. Já tinha visto a persona dele, assim, se apresentando também. Mas, pessoalmente, não. Foi a primeira vez que a gente se conheceu aqui, em frente ao mural. Eu não sei como dizer isso. Porque a cada momento... Eu não sei porque também eu tenho essa corrente de imaginação, de criar. Os olhos coloridos tinha que ser de um momento que, de repente, eu senti que ia morrer. Deu ele pra onde? Ah, pra onde vocês quiserem. Aquilo veio no meu coração, na minha alma, no meu espírito. Tava dentro de um camburão, que eram duas, três horas da tarde. Fui parar na delegacia, quase quatro horas da manhã. Acharam o padre Bruno. Fiquei no padre Bruno, que o Macau toca na igreja. Eu tocava na igreja. Aí o Bruno foi lá, o padre Bruno. Aí eu escutei lá hoje. Macau. Despertei. Ai, meu Deus. Era o padre Bruno. Aquilo foi uma luz, um batismo da vida. Eu vi o céu. Eu vi a luz. Eu vi a ressurreição. Em vez de ir pra casa, eu fui pro mar. Na frente, na frente. Fui direto pro mar. Olha como é que é isso. Essa flecha do amor. Essa flecha de Deus. Sentei na praia do Lebrão da Areia. Aí eu comecei a chorar. E aí eu vi. De um lance só. Corri pra minha casa. Que Deus que Deus. Fazer um mural coletivo, né? Sempre tem essa dificuldade de fazer que seja, na verdade, que tenha união entre os desenhos, né? A gente tem aqui três artistas de estilos bem diferentes, né? Então a gente queria que, apesar desses estilos diferentes, desse a entender que, na verdade, é um único desenho, né? Que é um mural aqui pra escola Monsenhor Rocha. Então, retratar essa música, né? Foi muito importante pra gente. Como a Cintia trabalhou com o vetor, o Marlon e o Marlon trabalhou no livre, eu trabalhei com, nessa área do preto e cinza, com os sombreados. E cada um tem uma técnica diferente pra poder... E o grafite, pra poder fazer o seu grafite. Entendeu? A minha técnica é trabalhar com um cartoon, preto e branco. O sombreado, eu trabalho muito com preto, branco e cinza. Entendeu? A gente começa mesmo, a gente começa pelo cinza, o preenchimento. Faz o sombreado, na realidade vem com o sombreado primeiro, depois preenchimento com o cinza. O branco, o resto é o branco, que é luzes. Entendeu? É a parte mais fácil de fazer, entendeu? Fica mais fácil de fazer o desenho, começando pelo sombreado primeiro. O sombreado, depois vem o preenchimento, cinza. E depois o branco, a gente joga as luzes, pra dar um tom de claro e poder diferenciar a sombra e fazer efeitos com o esfumaçado. Mas só quando a gente vê que não fica muito legal, a gente acaba dando esfumaçada pra clarear um pouco, entendeu? E fazendo os efeitos com o esfumaçado mesmo. Então, a Cintia, ela trouxe a ideia de ser uma coisa como uma linha do tempo. E aí cada um de nós escolheu um lápis desse tempo pra poder pintar. Eu quis ficar com a parte, justamente, que o Macau estava escrevendo, colocando no papel a letra. Cada um escolheu aquilo que se identificou mais. E eu me identifiquei com essa imagem dele sentado na mesa escrevendo. Foi a parte que eu mesmo me propus a pintar, né? O processo foi bem livre, assim, nas escolhas. A maioria das fotografias que eu vi do Macau, ele tava com violão. Mesmo nos momentos em casa ou de descontração, ele tá sempre com violão, né? Não é à toa que nessa mesma obra reaparece esse violão diversas vezes. Inclusive, tem uma parte ali que eu fiz só o violão dele, né? Representado. E essa foi a imagem que eu escolhi, assim, mais marcante dele no palco. E representei aqui na obra. Quarenta anos. Ela foi lançada. Ela foi lançada. De oitenta e dois. Vai pra trás. Setenta e três. Ela tem cinquenta anos. Cinquenta anos. Levei mais de dez anos. Era ali. Coisa divina. Ficou gravada ali. Na fita. Pra mim, era só... Aí, quer dizer... Nesse período, eu fiquei com a música registrada. Foi passados anos, anos, anos. A vida tava ruim. E fui atrás. Nesse caminho. Fui na RGE. O diretor artigo do Val Ferreira. Edson. Ele ouviu a música. Ele pega o telefone de Sandra. Encontrei a música. Vem pra cá. Que assim... Meu Deus. Deu certo. Será? Nessa luta, cada vez mais latente. Todos nós estamos mais juntos. Evidentemente. Que esse dia é muito importante. Nos deixa mais unidos. Tenho certeza. Tenho certeza. Hoje uma criança. Agora, aqui na escola. Nossa, minha emoção. Você que vai cantar Olhos Coloridos. Sim, boa. Quer tirar uma foto comigo? É, no Natal você tava mais jovem. Falei... É... É... Tá Olhos Coloridos aí. A música me faz viver. Não sobreviver. Viver. Sobreviver é pagar dinheiro. Agora, viver da arte. Não sobrevive. Vive. Eu sou isso. Vivo. Da arte. Faz arroiga luz. Tá gelado. Corte arroga luz. Viva! uuuuuuuii. Amigo. Se você tacar. Não você sabe como ==== ==== ==== unexpected way! Estou sempre na minha, não posso mais fugir Meu cabelo enrolado, todos querem me dar Eles te chamaram de nada, também querem enrolar Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você, todo brasileiro tem sangue criou Tem cabelo duro, sarara crioulo Sarara crioulo, sarara crioulo Sarara crioulo, sarara crioulo Sarara crioulo, sarara crioulo Eu só busco em mim Não me faz nem refletir Estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado, todos querem me dar Eles estão barateados, também querem enrolar Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você, todo brasileiro tem sangue criou Tem cabelo duro, sarara crioulo Sarara crioulo, sarara crioulo Sarara crioulo, sarara crioulo Mais uma vez Mais uma vez Sarara crioulo, sarara crioulo Sarara crioulo, sarara crioulo Sarará rei, sarará ro Sarará rei, sarará ro Sarará rei, sarará ro E aí Ela ouviu vocês hein Os meus olhos coloridos Me valei refletir Eu estou bem fina minha Eu não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Todos querem imitar Eles não vai ativar Coisa linda! Também querem rolar Coisa linda a minha roupa Coisa linda o meu cabelo Lindo demais Coisa linda a minha pele Coisa linda o meu sorriso Coisa linda o meu sorriso Mas a verdade é que você Todo brasileiro Pensa que criou Vem pra ver o duro Sa-ra, ra, ra, triou Sa-ra, ra, triou Salada, salada, salada Salada frio, salada frio, salada frio. 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 Salada frio, salada frio. Salada frio, salada frio, salada frio. Salada frio, salada frio. Salada frio, salada frio. Salada frio, salada frio. Obrigado.